Bom dia, meus grandes! Saudade de falar isso na hora certa. Já tô na minha máscara aqui, estou descanso. Não é mesmo? Gente, eu tô muito feliz de ter uma novidade pra contar pra vocês. Galerinha que é da minha cidade, Senador Canê, dá atenção nesse vídeo. Sábado, eu vou estar lá na Vamos, que é um provedor de internet de fibra ótica. Eu vou estar lá na inauguração e eu espero ver todos vocês. Vocês vão poder falar comigo, tirar foto comigo. Me dá carinho, eu também vou retribuir tudo pra vocês. E além disso, vocês ainda vão concorrer a um sorteio de um smartphone. Então, vão lá, gente. O evento vai estar mara. E eu vou estar lá ansiosinha pra ver todos vocês. Ainda mais que é na minha cidade, eu tô muito feliz. Gente, o evento vai começar às 11 da manhã, viu? Sábado, agora é dia 3. Não se esqueçam. Eu vou deixar o convite do evento aqui no próximo store pra vocês ficarem ligadinhos. Tirem print pra vocês não se esquecerem. Acabou-se os problemas! Meu amor, agora eu tenho uma luz que ninguém vai me segurar mais. Ninguém. Ninguém vai te aguentar. Eu tava sem luz, imagina qual luz. Olha o que que eu ganhei também. Meu Deus, eu tô muito feliz. Cadê a fotinha que eu tirei? Vou mostrar pra vocês, calma aí. Olha aqui, já coloquei a primeira fotinha nesse quadro. É um quadro ou é um mural? Um quadro de mural. Olha que gracinha. Ah não, tô apaixonada. Agora olha eu com o meu filho. Tem que esperar secar. É você, meu amor! Gente, tô com alguns looks da Stordot pra mostrar pra vocês, viu? Prestem atenção nos próximos stories. Olha que maravilhoso esse macacão. Já, já vou mostrar. Olha esse macacão que perfeição. Eu só estou esperando um compromisso pra poder usar ele. Muito lindo, gente. Ele é de linho, tem bojo, manguinha bufante que está super em alta. Esse cinto acompanha também e ele é flare. Não, eu tô muito apaixonada. Tem foto minha com ele no feed lá da Stordot. Entrem lá pra vocês verem. Nossa, é muito perfeito. Eu amei muito. Vou usar horrores. Olha que longo maravilhoso, gente do céu. Tanto que veste bem. Encaixou super bem no meu corpo. Ele tem fenda, ó. Tanto que a barra dele é diferente também. Decote que valorizou super o busto. Nossa, gostei muito. Meu amor, declarado pelos moletinhos da Stordot. Gente, olha esse. Que lindo. Vestiu super bem. Olha o detalhe das faixas aqui na lateral. Nossa, muito lindo mesmo. Eu amei. Ó, a blusa tem essa gola. O que vocês acharam? Nossa, apaixonada real. Gente, eu tô no joguinho. Olha isso. Pelo amor de Deus, dá certo. Não. Sim. Sim. Eu tô botando só não. Tá difícil. Não. Não. Agora não aparece mais. Calma, amiga. Calma, velho. Rapidinho. Sim. Tá conversando. Tá vendo? Investigação de furo. Misericórdia. Agora vai. Não. Não. Agora. Então, né? Tudo bom? Tchan, tchan, tchan. Tudo bom, querida? Nossa, achei o máximo. Quero muito agradecer o pessoal da Disquinho Alimentos. Que me mandou vários empanados de vários sabores. Minha mãe já provou alguns aqui. Gente, valeu, viu? Pode mandar sempre que quiser. Bom dia, meus amores. Olha com quem eu tava. Com essa maravilhosa que veio aqui. Minha massa toda pós-viagem. Não foi, amiga? Foi. Tava precisando. Tava precisando, galera. Acordei quebrada. Bate e volta pra São Paulo. Não é brincadeira, mas foi maravilhoso. Que venham bons frutos. E bom dia! Que agora eu vou começar a me exercitar. E mesmo com toda essa correria, todo esse cansaço em São Paulo, eu pude dividir um pouco com vocês, né? Meu dia a dia. E fico pensando aqui, se não fosse a minha parceria maravilhosa com a galera da Sky Milhas, seria mais difícil ainda, mais cansativo. Porque eles são muito cuidadosos com os horários dos voos, com os aeroportos. Prezam o conforto. Então, assim, muito feliz em fazer parte dessa família. E vou te contar uma coisa. Você entrar no site pra simular seu aéreo, começar a colocar em prática aquele sonho da viagem, ou até mesmo uma viagem a trabalho, eles fazem toda a diferença. Dividem seis vezes o cartão, facilitam a vida do cliente. Tem viagens nacionais e internacionais, promoções diárias de até 50% de desconto. Então, galera, vale muito a pena conferir e colocar em prática essa viagem dos sonhos que você tanto quer. Essa viagem a trabalho. Então, fica a dica. Agora já tô aqui no que interessa. Gente, eu adoro. Botar um blusão, um tênis, pegar 20 reais. Esqueci a viseira, não façam isso. Botar um sonho nas alturas e sair por aí. Sem destino. Eu vi que me mandou mensagem e diz não ter saudade, orgulho e caidade. Ai! Que sente, que sente a minha falta. Embora pela volta e mexe vazio. Quero ser luz, caminhar na luz. Seguir os passos e os ensinamentos de Jesus. Não basta ser do bem, tem que fazer o bem. Me encontro aqui no trânsito de meu Deus. Respirando fundo, meditando e ó, mentalizando que eu tô chegando. E vocês, meus amores, que fazem nessa quarta-feira de sol em Salvador, nesse mundão. Contem aí. Gente, eu amo usar dourado quando eu tô bronzeada. Depois de uma corridinha na praia, com sol no cabelo. Eu coloco logo meus bijus douradas. Essa aqui é da BKN. Super delicada. Esse colar você pode usar assim, ó. Curtiu como uma choker. Ou compridinho. Você pode aumentar aqui atrás. Sem falar no meu cássio. Maravilhoso. Dourado com preto. O preto também é a minha cor preferida. E lá tem todas as opções de caso que você imaginar na vida. Nunca vi uma loja com tantas opções. Então fica a dica pra você que também ama. Ó, anda toda bonitinha assim. E fica tudo bem. Fica, fica, fica tudo bem. Gente, eu tô sem unha. As pessoas, cadê aquela sua unha? Vermelha. Deixa eu baixar aqui. Gente, aquela unha vermelha. É bafo. A gente compra na farmácia. Tá até aqui na bolsa. Vou mostrar pra vocês. Vem 20. E a gente cola. Tem uma reunião. Tem um evento. Não deu tempo. Cola, querida. Aqui, ó. O potinho. Eu vi que a marca caiu. Não sei onde é que tá, não. O papel da marca. E aí, ó. Você cola. Você escolhe lá cor nude, preto, vermelho. Ai, meu senhor. E cola. Tá vendo? Tira o adesivo. E bota na unha correta. Muito fácil. Levanta o dedo pra quem achou que esse dia não ia acabar. Dia intenso, bem vivido, bem aproveitado, incrível. Agora, tirar aqui, ó. Uma página do Minutos de Sabedoria e agradecer a vida por tudo. Descansar, que amanhã tem mais. Boa noite. Eu não preciso de mais nada com o feijão da minha avó, o quiabo da minha avó e a farofa da minha avó são as perfeições da vida. Eu tô falando sério. Amiguinhos, acabei de bater um pratão aqui na casa da avó. Mas eu preciso dar uma satisfação pra vocês, porque vocês merecem a dieta. Cadê a dieta? Tá? Então, a satisfação é o seguinte. Desistir de Projeto Ibiza. Oh, silêncio! Desistir do Projeto Ibiza. Tá muito em cima. Era muito... Gente, não dá pra falar com esse bicho gritando. Um beijo. Vocês entenderam, Deus? Desesperador. E agora... Tá tirando comigo, né? Então, agora que eu vou falar, ele começa a gritar. E aí, na hora que... E aí, o meu projeto agora vai ser... Réveillon!